A gente vai acompanhar agora mais um pouquinho de som da banda que tá no palco agora, que é a banda Ponta Agulha. O silêncio que te traz é o mesmo que me faz ficar no escuro sem dormir. O silêncio que te traz é o mesmo que me faz ficar no escuro. O silêncio que te traz é o mesmo que me faz ficar no escuro. O silêncio que te traz é o mesmo que me faz ficar no escuro. O silêncio que te traz é o mesmo que me faz ficar no escuro. O silêncio que te traz é o mesmo que me faz ficar no escuro. O silêncio que te traz é o mesmo que me faz ficar no escuro. O silêncio que te traz é o mesmo que me faz ficar no escuro. Vocês acabaram de conferir muita música com a banda Ponta Agulha.